Alunos que participam de um projeto do Festival Internacional de Música de Londrina levaram hoje um pouco mais de alegria a pacientes de hospitais. O corredor deste hospital se transformou em palco. Dez crianças participaram do evento. São alunos de flauta doce e violino do Festival de Música de Londrina que fazem aulas gratuitamente. A atividade é de encerramento do curso. Eles vêm até hospitais de Londrina mostrar o que aprenderam. A apresentação emociona funcionários e pacientes internados. Emoção de ver coisa tão bonita, né? Tá de chorar por quê? O que aconteceu com a gente, tudo, né? Ah, eu achei tudo muito legal. Muito bem. Aplausos